Muito bom dia, galera! Sabadão, olha onde eu estou! Que loja é essa, gente? O que eu estou fazendo aqui em Salto de Guairá? Trazendo para você as melhores ditas. E hoje eu estou em uma das melhores lojas para você poder comprar os seus produtos importados aqui no Paraguai, mas em outra fronteira, Salto de Guairá. Estou com o meu amigo aqui, a Fera Braba, Luiz Otávio. O cara manda tudo nos vape. O cara que sabe é esse aí, a Fera Braba. O vídeo de hoje eu vou trazer muitas oportunidades, preços, novidades aqui na LG Importados. Beleza? Então vai chegando devagar, vai dando aquele like, vai compartilhando esse vídeo com todo mundo. É muito importante. Olha só, de cara aqui eu já vi uma dica aqui top. Olha o que eu encontrei aqui. Um produto que eu estava procurando. Deixa eu virar a câmera aqui. Um produto que eu estava procurando lá em Cidade de Leste, pessoal, e não estava encontrando. Olha o Eco Show 15, novidade. Você encontra aqui. Meu camarada, quanto está essa L? Vamos mostrar ela. Pega ela aí, por favor. A de cima. Isso. Olha ela que top, gente. Para você colocar na sua cozinha. Ela já tem a câmera. Essa câmera lá é... Olha, você pode botar ela na vertical. Olha só que maneiro, gente. Top demais. Qual o preço dela? Mil e oitocentos reais. Mil e oitocentos reais. Isso aqui não é apenas uma Alexa. Ahm? Essa daqui é uma Alexa que você pode usar com toda a família. Por quê? Essa Alexa aqui, ela tem como configurar perfil. Você, por exemplo, você tem na sua casa a sua mulher, seus filhos. Cada um vai configurar um perfil e cada um vai ter um perfil próprio na Alexa. E ela vai ter um reconhecimento facial. Quando você olhar para ela, vai aparecer o menu principal personalizado para você. Que é para a pessoa específica. Por exemplo, Alexa, menu principal. Olha lá. Aqui, ela não tem ninguém ainda. Eu cadastrei o meu rosto nela. Certo. E quando eu olho para ela, ela já aparece o meu... Olha lá. O seu perfil, né? O meu perfil. Eu coloquei ali em portados, como na loja, né? Sim. Aí apareceu um botão e a tela aqui, ó. As músicas favoritas minhas vai estar tudo aqui agora. Do jeito que eu quero. Show de bola, cara. Dá para assistir YouTube, Netflix, Disney+. Dá para você fazer muita coisa com ela. E também parear, né? Como outras coisas a Alexa também faz. Parear, automatizar a sua casa. Ela é uma central da sua casa. Show de bola, pessoal. E além dessa novidade, você consegue encontrar toda a linha Eco, ó. Tem a Eco 3, a Eco 4. Enfim, tudo que você imaginar tem. Vamos continuar rodando na loja aqui, ó. Para mostrar. Obrigado, meu caramba. Como é que é o seu nome? Everton. Procurou o Everton aqui. Solução feita. Galera, chegando, vamos compartilhar aqui, ó. Deixa eu falar um negocinho para vocês aqui, ó. Vem cá. Olha só, esse fera brava aqui. John, fala para mim. Fala comigo que eu sou seu amigo. Fala aí, John. Não fala do que. Eu vou ter que ficar aqui assim, ó. Vou chegar aqui, John. Vou botar assim, ó. Vou botar aqui, ó. Que aí eu consigo levantar aqui. E aparecer nós dois. E aparecer nós dois. Olha só. Comprar em Salto de Guairá de Guairá é muito diferente de Cidades do Leste, cara. Eu fiquei impressionado. É muito mais tranquilo. Muito tranquilo. A cidade tem segurança aqui. Não tem morro. Não tem aquele... Aquela muvuca. Não tem aqueles piraídos enchendo o saco da gente. Não, você é tranquilo. Tranquilo demais, né? Você gostou? Cara, eu gostei. É a primeira vez que você vem para a Salto. É a minha primeira vez. Eu estou impressionado. Achei assim, bem bacana, bem legal. O dia hoje está bonito pra caramba também, pessoal. E teve uma novidade que eu vi aqui. Eu não vi isso lá em Salto de Guairá 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 de Guairá. Tem 10 vezes assim. 10 vezes a loja. Nós estamos trabalhando além do pagamento via Pix. Você não precisa trazer com dinheiro hoje. Nós implementamos isso. Pix, ele está todo mundo usando. Vamos trazer pra loja também. Você pode pagar suas compras via Pix. E também parcelar em 10 vezes no seu cartão nacional ou internacional. Caramba, é fácil comprar. Não, muito fácil. Lembrando, pessoal, que a LG atende no varejo. É o turista que vem aqui. E também atende no atacado. Depois da live, eu vou deixar aqui na descrição. São contatos pra que você possa entrar e pesquisar a parada. Lembrando que eles também estão lá no Copas Paraguai. E também tem o site deles onde você consegue pegar toda a lista. Ó, vou fazer o seguinte. Vou de frente aqui pra área que vocês mais gostam. Produtos da Apple. A gente tem celulares da UmiDigi, que é uma febre também. A gente tem muita coisa pra mostrar. Faz o seguinte. Vai compartilhando essa like com a galera aí, ó. Principalmente, ó. Ó, pessoal lá mandando. Aí não tem classificação. Conheça o local seguro. Com certeza. Fera. Jô, vou rodar mais um pouquinho a loja aí. Falou, meu querido. Estamos em casa. Pessoal, vamos lá. Olha só. Produtos aqui da Apple. Deixa eu virar a câmera pra lá, né? Produtos da Apple, pessoal. Deixa eu pegar aqui. Olha. Os iPads a gente encontra aqui. Chefe, você tem o iPad 9 de 64GB? Tá saindo a quanto, ó? Vamos pegar. O de 64GB, versão 2021. Olha, pessoal. Todos os modelos aí, ó. Esse é o de 256. E tá saindo a quanto? Eu tô comprando aqui, hein, pessoal. Deixa eu te passar o valor. Ele vai passar o preço. Enquanto ele vai passar, vamos ver os iPhones swap. Eu posso entrar aqui pra mostrar ali, ó. Os swap. Tem que entrar por lá, né? Tem que entrar por lá, né? Enquanto ele ver o preço pra mim, vamos ver aqui o preço dos iPhones swap. Eu já vou mostrar também, ó. Os receptores daqui a pouquinho pra vocês. E o OPPO. Ó, eu tô com o OPPO aqui. Esse é o OPPO A54. Vamos mostrar aqui pra galera aqui, então, ó. Novidade de lançamento. Tá chegando aqui na LG Importados, hein, pessoal? Aqui é o OPPO A54. Esse modelozinho aqui, pessoal, é um modelo aí intermediário. Tem 128GB de armazenamento interno e 4GB de RAM. Olha só o conjunto triplo de câmeras, né? Ele já complexa. Essa cor é linda. É top demais. Ah, olha só. Deixa eu passar aqui pra você também algumas informações. Cadê a caixinha aqui, ó? Tá vendo, pessoal? Ele tem aqui, ó. Eu tô sem... Sem óculos aqui. Não tô conseguindo ver. Mas tá chegando aqui... É, eu te passo aqui, ó. Olha, vai passar, ó. É um 4GB de RAM, né? Com 128GB. Isso. Bateria de 5.000 mAh. Câmera frontal de 16GB. Câmera boa. É um aparelho bacana. Tem que ver valores. A gente vai consultar, vai estar passando os valores mais tarde. Percebendo, pessoal. Valor. Entra em contato depois com a LG aqui no site. Eu também acho que vai ser assim, cara. Vamos lá? 1.848. 1.8... 64GB, né? Provavelmente eu vou comprar. Vou chorar com o chefe ali, ó. Vamos lá, pessoal. Vamos mostrar os preços aqui. Grade A+. Tudo? Então, esses aqui são os Grade A+. Que chegaram na quinta-feira pra nós. Aqui, ó. Eles estão marcados, né? Sim. Todos com bateria em torno de... Acima até... Vamos pôr aí. 90%. 90%. São todos eles com... A gente consegue falar o preço pra ele aqui? Tem que olhar no sistema ou a gente abre de cabeça aqui alguns? Então, mais ou menos. Eu teria que dar uma olhada no sistema. São vários modelos que chegaram, né? Então, no caso aqui, a versão Grade A+. Ele é um aparelho que ele não tem detalhes. Você pode ver que é um aparelho praticamente seminor. Sem detalhes na tela também. A única diferença é só a questão da bateria, ó. Esse aqui tem uma bateria de 100%. Tá? Perfeito. Show. Gente, ó. Muito de belo. Versão 13. Versão 13, né? A gente já tem swap versão 13, versão 12. Vai pegar os preços aqui, pessoal. Top demais. Vai mandando a sua pergunta. Eu tô aqui na LG Importados. Deixa eu botar aqui, ó. Opa! Virar a câmera aqui. Estou na LG Importados aqui em Salto de Guairá. A gente tá aqui fazendo uma visita. Conhecendo um pouquinho da cidade. Eu vim por dentro do Paraguai. Saí de Foz do Iguaçu. Levei 3 horas e meia. Cara, interessante aqui no caminho. Vamos lá. Vamos ver o preço que eu já conto pra vocês aqui os detalhes, ó. No caminho, pessoal, é muita polícia. 4.235 esse daqui com 100% de bateria, tá? 4.235, né? Isso. Grade a mais, tá? E a garantia é o quê? É 30 dias aqui na loja? 30 dias na loja. Daí você testa o aparelho certinho. É... Tem que testar ele primeiro. Carimba a nota. Tem 30 dias de garantia. Show de bola, cara. Aí eu vi vantagem, né? Aí eu vi vantagem. Vamos lá, pessoal. Vamos rodar aqui, ó. Umidigi. Você encontra Apple Watch. Tudo aqui, ó. Deixa eu virar a câmera pra cá. Tá aqui, ó. Celulares aqui, ó. Temos Apple Watch. A gente tem os aparelhos da Umidigi aqui. Linha completa também, gente. Inclusive, esse daqui tem review no canal. Beleza? Esse daqui tem review no canal, ó, pessoal. Esse Vizom X10 Pro aqui. Muito top. Vamos rodar ali que a gente vai mostrar aqui agora pra vocês, ó. Deixa eu atrapalhar aqui o pessoal aqui. Vamos lá, ó. Funko Pop. Olha só, pessoal. Meeble. De acordo com o fabricante, é vitalício. Eu tenho que virar a câmera aqui, né? Vira a câmera. De acordo com o fabricante, vitalício. E a novidade do Meeble é a quantidade de canais. Nesse final de semana, a galera da Meeble colocou mais 30 canais aqui, pessoal. Muito top. Você só precisa da internet. Lembrando que a gente sempre fala pra vocês. Coloca, no mínimo, 10 gigas de banda da tua casa. Se puder ligar via cabo, top. Então, é um aparelho bem baratinho. Ele tá saindo quantos dólares aqui? 55 dólares? 60? Quanto que tá? 61 dólares. 61 dólares, pessoal. Agrade com muitos canais. Coloquem todos aqui, por favor. Vou colocar os canais totais. 573, gente. É muita coisa. Gente, essa loja aqui, eu vou falar pra vocês. Eu não tinha noção. Por quê? Quando eu cheguei aqui, eu falei, meu Deus do céu, cara. Me lembrou uma loja muito famosa que tem lá em Cidades Eléctricas. Mas, cara, top demais. A loja cheia, com todos os produtos. Tudo que você imaginar. Olha só. Vamos virar aqui, ó. A câmera. Galera, quer saber se tem aqui? Ó, temos tudo, pessoal. A gente tem ATV. Gente, esse modelo aqui. Deixa eu virar aqui e mostrar. O modelo mais conhecido. É, o HTV, né? Mas, olha só. Deixa eu falar aqui do ATV. Ah, sim, claro. Porque, olha só. Esse ATV aqui, moço, eu vou falar pra você. Esse daqui tem review no canal. É tão top esse produto, mas tão top, que você não tem noção. Se você ainda não viu o vídeo, corre, porque ele ainda tá no ar. Ele vai sair do ar, tá, pessoal? O legal é que ele já tem o aplicativo que você pode colocar tanto aplicativo de filmes e séries no seu celular, independente do funcionamento dele. E você acha que acabou? Não. Ele é totalmente premium. E o preço dele, comparado com os mais famosos, a embalagem é premium. Olha esse controle remoto dele. Olha esse controle, a qualidade desse controle remoto. Então, é um produto que tem uma apresentação, cara, incrível. E quanto será que tá o preço dele aqui? 135 dólares. Beleza? 135 dólares. Veja esse vídeo. Você vai ver. Tem picture in picture. Você tem aqui playback. Cara, tem tudo. É top. Agora, se você quiser outras marcas, eu também recomendo a família Red. E, claro, BTV e HTV, que são os mais famosos no mercado. E aí vai depender do quê? Vai depender do seu bolso. Vira pra mim aqui, produção. Vai depender do seu bolso. Quanto você pode gastar ou não. Se você quer um produto prêmio, intermediário, vai de ATV ou Red 2 Pro, pessoal. Que eu não sei se no momento tem. E o mais baratinho, eu vou te dar duas dicas. O Red One e o Meeble, que eu acabei de mostrar ali pra você. Beleza? Vamos continuar rodar a loja aqui, porque tem muita coisa pra gente mostrar pra vocês aqui, ó, gente. Parte de caixas de som a gente tem aqui. Top demais, cara. Parte de caixas de som aqui. E TV também. Deixa eu virar aqui, ó. Vamos mostrar aqui, ó. Navegar aqui pra vocês, ó. Vamos ver aqui alguns produtos aqui. 93 dólares. 170 dólares. Tá vendo, pessoal? Vamos rodar mais aqui, ó. Televisão, cara. Copa do Mundo. Vai vender igual água TV. Então já tá tudo aqui, ó. Preparar. Infelizmente, o Paraguai vai ter que torcer pro Brasil. Porque eles não se classificaram, infelizmente, pra Copa do Mundo. É verdade, eu não tô zoando. 3 a 0, né? Não, eu não tô falando mentira. Deixa eu virar a câmera aqui, ó. Ele ficou chateado comigo. Vocês vão jogar Copa do Mundo? Vamos torcer pra vocês. Ligaram. Não, não. São irmãos. Eles são irmãos aqui. Independentemente do time, ó. A guerra chegou pra trás há muito tempo. A guerra é, meu irmão. Vamos torcer pro Brasil. Claro. E o melhor, vamos comprar televisão aqui na LG importados, né? Então, olha aí, pessoal. Vamos ver precinha aqui, ó. De alguns modelos. Aqui, eu tenho dois preços aqui expostos. Eu tenho esse modelo aqui, ó. Da Eco Power. 425 dólares. Lembrando que televisão, esse valor tá abaixo da cota. E se você tiver viajando de avião, você consegue até 55 polegadas fazer o despacho dela. Pagando, né? Uma bagagem a mais, ok? Você tem uma promoção da LG aqui, ó. De 615 por 545. Esse produto, eu aconselho que você declare ele. Por quê? Porque você pode ter problema ali na aduana. 20 dólares que você vai pagar apenas, tá ok? Enquanto a galera prepara ali, eu tenho outra LG aqui, ó. Por 400 e... Quanto que tá ali? 447. Ai, pessoal. E a gente tem aqui, ó. 454 dólares já com Android. É, Sam? Exatamente. Com licenciador Android. Pô, aí é top demais, cara. Aí a gente brinca. Android, eu gosto muito, cara. Muitas opções aqui de TV. Então... A Xiaomi também, com licenciador Android, última geração. Última geração. Olha essa imagem, gente. Lançamento 2021, final do começo é 22. 640, pessoal. Lembrando que se você for declarar, você vai pagar 120 dólares. Pra evitar ter problema. É um produto muito grande, chama muita atenção. As cores dessa TV aqui são sensacionais. Linda demais, pessoal. A galera tá chegando. Vai mandando a sua pergunta. Estou em salto de Guariá. Guariá. Tá saindo ruim hoje aqui, hein, pessoal? E olha que eu não tomei nenhuma ontem, não, hein? Hoje eu tô aqui. Obrigado, chefe. Valeu. Vamos rodar mais aqui a loja aqui, que a gente tem mais coisa pra mostrar. Olha só. Patinete elétrico. Vamos ver patinete elétrico? Aqui é a parte de notebooks no final. Deixa eu virar a câmera aqui. Vira a câmera. Olha, parte game. Ok? E olha os patinete, pessoal. Febre, aqui eu preciso dar uma dica muito importante pra você que compra patinete. Esse produto não se enquadra em bagagem acompanhada, tudo bem? Então você não pode declarar ele no conceito de bagagem acompanhada. Beleza? Olha, os patinetezinhos da Xiaomi. Olha só quanta coisa aqui, pessoal. Só que não tá com preço exposto aqui pra eu poder mostrar pra você. Aqui a gente tá numa live aqui, surpresa. Uma live de improviso aqui. Ali é parte ali de vapes. A gente, infelizmente, não pode fazer a divulgação. E aqui você também tem a parte de perfumes. Tá? A gente pode até ver os preços de perfumes também daqui a pouco. Fica pra vocês aqui, no comecinho aqui. Aqui tá mais tranquilo? Como é que eu fiz pra chegar aqui? O que que aconteceu? Deixa eu vir aqui, ó. Aumentar aqui pra ficar mais fácil. Agora sim. E aí, melhorou, né? Agora só. Profitidade da loja. A loja bonita quando você entra aqui do lado direito. Toda a parte de perfumaria. Essa parte central dessa ilha aqui, você tem a parte de cosméticos. Então você vai ter Vitória Seitas. Enfim, toda a parte aí de higiene pessoal. Parte do lado esquerdo, você vai ter parte de tecnologia. Você vai conseguir comprar drones. Você vai conseguir comprar iPads, produtos da Apple. Tudo você encontra aqui. Lembrando que a LG Importados, onde eu estou gravando agora, não fica em Cidade da Leste. A gente tem que vir pra cá. Quem vem pelo Brasil, em direção à Guaíra. Atravessar a ponte pro Mato Grosso do Sul. Você vai chegar em Mundo Novo. E vai atravessar a Duana. Eu fiz outro caminho. Eu vim por dentro do Paraguai. Porque eu vim pro pessoal da Romy Brasil. Pra gente poder fazer alguns vídeos aqui na região. Ok? E levei mais ou menos 3 horas e meia, 4 horas. Por dentro do Paraguai. Se você tiver com carro brasileiro, eu não aconselho que você faça. Porque a gente passa por umas 8 barreiras de fiscalização de polícia. E por mais que você esteja com toda a documentação certinha, você vai ser parado todas as vezes. E pode acontecer, infelizmente, deles implicarem com alguma coisa. Então, tá boa. Tenha em mente que a melhor opção pra você é vir pelo Brasil. A estrada, no caso, pelo Paraguai, é uma estrada boa. A gente passa por muita região de propriedades, fazendas, de soja, de plantações de milho. Então, a estrada é muito boa, com muita estrutura. Pelo Brasil, eu vou voltar. E aí, você vai ter que aguardar o vídeo. E eu vou mostrar como é que foi esse trajeto. Ok? A LG também vai ser uma das lojas que nós iremos indicar pra semana da importação lucrativa. Onde os alunos vão poder comprar do conforto a sua casa e receber no Brasil. Então, assistam. A semana é essa aula, que vai começar na segunda-feira. Serão 4 aulas gratuitas, onde a gente vai ensinar tudo, mas tudo pra vocês sobre importação. Como fazer de 2 até 15 mil reais por mês com produtos importados do Paraguai, pessoal. Isso mesmo. Olha só. Eu vou mostrar aqui, vou dar uma dica pra vocês de um produto campeão de venda. Um campeão de venda, assim, que dá uma margem de lucro pra você vender no Brasil. Quer ver? Senhor, você pode me ajudar? Você pode pegar um Cat S62 da Catetilha? Esse daí do lado direito aí, esse Cat S62. Muito obrigado. E pra eu mostrar pra galera. Vamos lá. Você pode confirmar o preço pra mim? Eu acho que ele tá 500 e alguns dólares aí. Vamos lá, pessoal. Produto que eu vendo muito lá no Mercado Livre. Vou contar pra vocês o quanto que eu ganho de lucro vendendo um único aparelho desse. Beleza? 3.080 reais. 3.080 reais. Sabe o quanto que eu vendo esse aparelho? Pra eu vender, assim, rápido, 3.800 reais. Eu ganho 800 reais num único aparelho. Coloca no Mercado Livre. Cat S62. Você vai ver que o preço, 4.200, 4.400, o pessoal vendendo lá. Eu faço a venda desse produto aqui. Tem várias vendas. É a dica de hoje pra você que quer começar na importação. Lembrando que esse é um aparelho, pessoal, totalmente diferenciado em relação aos smartphones normais que você está acostumado a usar por aí. Por quê? Porque ele tem câmera térmica. Ele é basicamente o único do segmento resistente. A gente pode deixar ele cair. Eu não vou fazer isso aqui porque é um aparelho da loja, né? Você pode passar coisas por cima dele que ele não vai quebrar. Resistência à temperatura. Resistência a tudo. Então, a galera que trabalha aqui nessa região aqui, um agronegócio, que vai ter terra, umidade, calor, frio e problemas de choque, que eu falo, de ter uma porrada. Esse é o aparelho ideal, indico, pra você comprar. Meu querido, muito obrigado aqui, ó. O telefone aqui, ó. Muito obrigado. Vamos continuar pela loja aqui com mais dicas pra vocês aqui, ó, gente. Ó, ar-condicionado. Ar-condicionado. Tá aqui, ó, você também encontra aqui, pessoal, mais barato que no Brasil. Inclusive, já, os modelos invertes, cara, 70%. Eles são mais caros, mas, cara, é top. Lembrando que tem 10 anos de garantia, então, se você mora aqui pela região, vale muito, mas muito a pena, cara. Top demais. Vamos lá, pessoal, vamos ver o que a gente acha aqui mais aqui. Gente, tem muita coisa aqui nessa loja, cara. Muita coisa mesmo, muito top. Gostei, gostei demais. Vamos ali, ó. Vamos aqui, ó. Vem comigo, gente. Cadê as perguntas de vocês aí? Eu não tô vendo aqui, ó. Cadê as perguntas da galera? Deixa eu vir pra cá, ó. Som ligado. Produtos aqui todos são originais, tá, pessoal? Parte de notebooks. Vamos mostrar aqui, ó, notebooks. Temos notebooks aqui. Tá aqui, ó, pessoal. Notebooks. Todas as marcas aqui você vai ter Dell, Lenovo, muita coisa. A parte de acessórios também. Muito top, pessoal. Estamos chegando a 20 minutos. MacBook, valor? Vamos lá conferir? Vamos lá, pessoal. Valor de MacBook, né? MacBook é lá do outro lado. Vamos lá pro outro lado, então. Aqui são os caixas. A loja conta com banheiro. Conforto pro cliente. Hoje tá até rolando um chopp ali, cara. Tá rolando um chopp ali pra galera. Vamos lá. Vou pegar o MacBook Air. Quanto que tá o MacBook? Tô rolando aqui. O pessoal quer ver preço de MacBook? Então vamos lá. Preço de MacBook, gente. Ó. Chefe, o MacBook é... O MacBook vai ser na onda direita. Lá na parte do notebook? Rapaz, eu tava lá. Eu vou te dar um especialista em MacBook agora pra te dar preço. Então vamos lá. Parte de MacBook agora. Vamos lá, pessoal. A galera quer saber preço? A gente passa preço pra galera. Garantia mundial da Apple, tá, pessoal? Referência. Fica tranquilo. Chegando aqui na parte do notebook. Fala, fera. Praba, tudo bem, meu querido? Como é que você tá? Tudo bem, homem. Deixa eu te apresentar aqui. Como é que é seu nome? Meu nome é Ricardo. Tudo bem, pessoal? Ricardo. Pessoal, deixa eu mostrar o Ricardo aqui. Vira a câmera pro Ricardo, gente. Pera aí, Ricardo. A câmera não foi. Agora foi. Ricardo, a galera quer saber preço de MacBook. Tudo bem, pessoal? Vamos ver. Vamos ver o MacBook M1 hoje, né? É, o M1 é o mais vendido em 2020, né? O de entrada, 8 giga. Tá saindo a quanto? A gente tá barato. Tem aproveitando aqui o Air. Vamos no Air. No Air, isso. Tá 980 dólares. 980 dólares a qualquer cor? Tem cor. O valor em reais é 5.390 reais. Cara, você sabia que lá em Cidades de Leste tem diferença? O 980 é o Gold. O Gold. Aí o pessoal compra lá por 1.040 dólares na cor cinza? Hoje tá no mesmo preço padrão, com todas as cores. Todas as cores, né? Todas as cores. Tem o Air de 512 também, tá 1.205 dólares. Show. E o Pro? O Pro pra comprar é o de 256 gigas, né? Isso. O mundo dele aqui é 256 gigas, tá 1.260 dólares. Show de bola, Ricardo. Ó, vamos mandando mais perguntas. Obrigado. Tem duas cores ainda. Duas cores ainda, né? Show de bola. Ricardo, obrigado. Vamos rodar a loja aqui que a gente tem mais coisa pra mostrar. Obrigado. Obrigado aí. Tá vendo, pessoal? 980 dólares. Qualquer cor. Pô, gostei, hein? Olha só, no começo do vídeo eu falei sobre o parcelamento. É uma novidade que tem aqui, ó. Deixa eu virar a câmera. Vamos lá. Que tal você parcelar suas compras em reais em até 10 vezes com valor fixo? Isso mesmo. Pode ser o seu cartão brasileiro, sem problema nenhum. E, simples, só procurar um vendedor aqui que eles vão te orientar com relação a tudo isso, tá? Bom, pessoal, vou fazer o seguinte. A gente tem muita coisa aqui pra fazer ainda nessa nossa aventura aqui por Salto de Guairá. Aguarde que a gente vai ter muitos vídeos aqui com muitas dicas. E se você gostou, faz o seguinte. Dá o like. Compartilha. E lembrando que a LG Importada, ela vai fazer parte da importação lucrativa aqui do canal Mastery. Ou seja, ela vai ser um dos fornecedores que a gente vai indicar pra você que vier se tornar nosso aluno. Não deixe de participar. Essa semana começa. São quatro aulas gratuitas. Eu vou ensinar você a importar do zero. Dos Estados Unidos, da China e aqui do Paraguai. Não importa qual seja a fronteira. Você vai aprender a importar. Pode ser Cidade de Leste, Guaíra, Pedro, Juan. Você vai aprender e vai mudar a sua vida como mudou. Não tá acreditando? Se inscreve no evento. Participa. A partir de segunda-feira, primeira aula liberada, pessoal. E domingo que vem a gente vai sortear um iPhone pra você. Aliás, eu vou sortear também um kit. Um kit de casa inteligente. ZigV tecnologia da Zem Smart. Que vai vir com uma lâmpada, vai vir com um hub. Cara, vai vir com muita coisa pra você entrar no mundo da automação. Gostou? Sortear um iPhone, uma moleza, um iPhone 11 pra você novinho, lacradinho. Só o canal Marte Terê. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Mas daqui a pouco eu apareço novamente. Amanhã a gente tem mais uma live. E não perde a primeira aula. Eu vou falar, ó. Liberada segunda-feira. Só pra você que é VIP e que participou aqui, ó. Que se inscreveu. Fica com Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.